Fala galera, beleza? Eu sou o Cadu Silva, educador de dança de salão da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes e hoje com mais uma videoaula pra vocês e hoje trazendo o ritmo Rock Soltinho. Pra quem não conhece, o Rock Soltinho é uma variação do West Coast Swing, uma dança americana que veio do Lindy Hop e combina a ginga e a improvisação brasileira ao swing dos Estados Unidos. O Rock Soltinho nasceu nas gafeiras do Rio de Janeiro, na década de 80, para dançar a dois as músicas populares que não tinham a dança na época. Então um pouquinho da história do Rock Soltinho aí pra vocês ficarem a par do que é o Rock Soltinho. Nossa aula sempre começa com um alongamento pra gente preparar o nosso corpo pra nossa atividade, pro que a gente for fazer, pra tudo que você for fazer de atividade física, seja dança, seja qualquer tipo de atividade, é muito importante a gente fazer um alongamento antes, pra gente preparar o nosso corpo pro que a gente vai fazer. Beleza? Então bora lá pro nosso alongamento? Começando aqui no pescoço cervical, dez, rotações aí pro lado, Vuitos E Ocio Seis 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 10, no clave também 10. 9, 10. 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Vou botar a cabeça aqui Sente essa Colocou? Segura para o lado Para frente A gente vem com os ombros Para trás Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A frente mais também Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez A gente vai segurar Braço direito Olha lá para o outro lado Volta também até dez Troca o braço E aí, relaxada Subiu Desce o braço Puxa Para não ficar nas costas Agora, toda essa parte aqui Troca Aí, aí a gente vai, ó Os dois puxos, ó Para fora, conta dez Para fora, sem mexer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí, relaxa Sobe a mão lá em cima, ó Coloca a mão no pulso Perna direita atrás Vai para o lado esquerdo, ó Aí troca Vai lá para o outro lado Perna esquerda atrás Mão no pulso Esquerdo Vai lá para o lado direito Vai no seu limite Voltou Lá na frente Vai no seu limite Volta lá até dez Subiu Aí Motação do tornozelo, ó Dez para o lado Dez para dentro A outra A outra Para fora, ó Para dentro Para dentro Aí Aí Vamos ver na frente, ó Todos os dedos Puxa O dedão O dedão Também é dedo O dedo O dedo Toma lá até dez Troca Para baixo também A outra A outra. Também contou até dez. Trocou. Aí. Contou até dez. Dá uma relaxada. Sobe a mãozinha lá em cima. Alonga bem aqui o bolo. Alonga bem. Puxa o ar. Desce lá no lado esquerdo. Pernas separadas. Solta o ar. Subiu. Puxa o ar. Desceu para o outro lado e solta o ar. Subiu. Puxa o ar. Foi lá na frente. Aí. Vai descendo. Puxa lá no chão. Puxa o ar. Puxa o ar. Subiu. Desenrolando. Puxa o ar. Aí. A gente está pronto para a nossa aula. Então galera. Agora vamos para a nossa base de rock soltinho. Então. Liberem a perna direita. E a gente vai começar pisando curtinho a direita lá atrás. Transferindo o peso para a perna direita. Então a minha esquerda ela ficou livre. Então está atrás curtinho. Lembra? O vãozinho que a gente tem aqui no pé. A gente tem um vãozinho aqui no pé. Então você vai colocar exatamente esse vão no calcanhar da perna esquerda. Botando o peso na sua perna direita. E vai cruzar a esquerda à frente. Cruzei a esquerda à frente. Quando a direita vir. Ela já vai estar contando um. Então a gente vai contar. Direita. Um. Esquerda. Dois. Direita. Três. Então a esquerda ficou sem peso. Eu vou fazer a mesma movimentação para mim e para o meu lado esquerdo. Então a esquerda vai lá atrás. Curtinho. Já liberei o peso da direita. Direita cruza. A frente. E eu vou marcar a minha base. Começando com a esquerda lá que é esse um, dois, três. Então marchou. Um. Dois. Três. E assim a gente continua. Atrás. Cruzou. E. Um. Dois. Três. E. Atrás. Cruzou. E. Um. Dois. Três. Atrás. E cruza. Um. Dois. Três. Atrás. E cruza. Um. Dois. Três. Atrás. E cruza. E. Um. Dois. Três. Lembra que no começo do vídeo eu falei que o rock soltinho ele é espelho. Então não tem importância qual perna eu vou começar. Quem vai decidir isso é quem está conduzindo. Quem é o condutor. Então o condutor ele vai. Ou ele vai botar mais peso na sua mão direita. Que é para você ficar com o peso na sua perna direita. Para você começar com a esquerda. Então a gente começa saindo para o nosso lado esquerdo. Então a minha esquerda é que vai começar saindo atrás. Certo? E aí a gente continua a nossa base do mesmo jeito. Ah, se o condutor botar mais peso na minha mão esquerda. O condutor botou peso na minha mão esquerda. Eu vou sair com a minha perna direita. Então a direita sai atrás. Cruzei a frente. E. Um. Dois. Três. E segue na base do mesmo jeito. Certo? Então tanto faz qual perna que a gente vai sair. Beleza? Que vai dar no mesmo. Tanto para o condutor. Quanto para o conduzido. Ok? Então continuando. Quando eu for fazer um giro. O que a gente não pode esquecer? Dessa base. Desse um, dois, três. Então estou lá na base. Atrás. Cruza. Um. Dois. Três. Atrás. Cruzo. Um. Dois. Três. E atrás. E cruza. Um. Dois. Três. Atrás. E cruza. Um. Dois. Três. Atrás. a esquerda atrás, certo? O conduzido pisa à direita atrás e o condutor pisa à esquerda atrás, certo? Sempre quem vai girar vai pisar à direita atrás, então pisei atrás, vou preparar e vou contar o meu 1, 2, 3 atrás, beleza? Vendo que a minha direita estava atrás, então vou fazer na lateral aqui para vocês verem, certo? Então, estou na minha base, 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, parei vou pisar a minha esquerda atrás, certo? Preparei, colocando a minha direita na lateral e vou trocar de lugar com o meu par e 1, 2, 3, pisei à direita atrás, posso continuar a minha base daqui, então meu peso lá na direita vou cruzar minha esquerda para o lado, à frente e vou continuar, 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, parou Ah, mas e se eu estou sendo conduzido? Aí o meu condutor vai fazer eu pisar a minha direita atrás e eu faço o mesmo caminho, só que quem está girando sou eu, então direita atrás, preparei, vou trocar de lugar com o meu par 1, 2, 3, atrás, minha esquerda está atrás e aí eu posso o que? Continuar a minha base, cruzei e 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, curtinho, longo 1, 2, 3, atrás e cruza, 1, 2, 3, parou e aí você pode juntar com o seu par ou você ficar treinando assim mesmo sozinho ok? Então eu vou juntar com a Luana agora para a gente poder passar para vocês como é que ficaria junto tudo bem? Beleza galera? Então dançando junto o que a gente aprendeu até agora a base e o passo, certo? Então, como eu tinha falado anteriormente, quando eu quero que meu par saia para o lado direito eu boto o meu peso todo na minha perna direita, automaticamente meu par vai colocar o peso na perna esquerda certo? Para ele sair para o lado direito. Se eu quero sair para o meu lado direito, lado esquerdo do meu par eu boto o peso todo na minha perna esquerda e meu par boto o peso todo na perna direita, certo? Aqui a gente vai começar saindo para o nosso lado esquerdo e direito do meu par então eu troco o peso, beleza? E aí a gente vai fazer aquele caminho coloquei a minha perna esquerda atrás e eu conduzo o meu par para pisar a direita atrás deixando a minha perna direita livre e esquerda do meu par livre. Eu solto a minha mão esquerda vou conduzir com a minha mão direita para o meu par cruzar a perna frente já pego na mão de novo, vou contar aquele 1, 2, 3 1, 2, 3 vou conduzir com a minha mão direita para o meu par pisar a perna esquerda atrás e eu fiz a minha direita atrás o atrás, aquele curtinho conduzir, soltei a minha mão direita vou conduzir com a minha mão esquerda para cruzar a frente cruzou e 1, 2, 3 e assim a gente continua atrás, cruzou e 1, 2, 3 atrás e cruza e 1, 2, 3 mais uma vez, atrás, cruzou e 1, 2, 3 atrás, cruzou e 1, 2, 3 parei então estou sem peso na minha perna esquerda, meu par está sem peso na perna direita vou conduzir, meu par tem que pisar a perna direita atrás e eu piso a minha esquerda atrás certo? tem que ter essa pressão aqui na mão para me conduzir meu par tem que ter uma resistência no braço, não pode estar rígido, certo? mas tem que ter uma resistência aí, tem que estar vivo os braços do meu par aqui para ele sentir a condução levanto minha mão esquerda vou fazer a preparação com essa perna ao lado e meu par vai passar na minha frente contando aquele 1, 2, 3 1, 2, 3 aos 45 segundos eu vou soltar minha mão direita que vai estar nas costas do meu par e eu já fiz atrás a minha mão lá, se caso eu quisesse fazer outro passo já ia estar na mão do meu par de novo, certo? vou conduzir o meu par para cruzar para a gente voltar à base e 1, 2, 3 atrás, cruzou 1, 2, 3 atrás, cruzou com... vamos girar atrás, cruzei 1, 2, 3 volto para a base cruzou 1, 2, 3 atrás, cruzou e 1, 2, 3 parou e vamos fazendo a música agora 5 6 7 8 atrás, cruzou 1, 2, 3 atrás e cruza 1, 2, 3 atrás e cruza 1, 2, 3 atrás e cruza fiz um atrás e 1, 2, 3 atrás e cruza 1, 2, 3 1, 2, 3 atrás e cruza 1, 2, 3 atrás e cruza 1, 2, 3 e 1, 2, 3 mais uma vez Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau